Na tarde de segunda-feira, um veículo foi furtado aqui no município de Cacoal, um Siena, placa NDM1986. O veículo foi furtado ali na rua Princesa Isabel, no bairro Liberdade. Segundo o boletim de ocorrência que foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, o veículo estaria estacionado na frente de uma residência ali na rua Princesa Isabel e teria ficado ligado com a chave na ignição. Momento esse que o suspeito passou, entrou no veículo e empreendeu fuga. Já na manhã desta terça-feira, os policiais, realizando buscas no município, no intuito de localizar, receberam a ligação via 190, informando que havia um veículo com as características do que foi furtado, estacionado na frente de uma residência no bairro Liberdade também, lá na travessa da rua 1º de Maio. Os policiais foram até o local citado, chegando lá, se depararam com esse veículo, que por coincidência, ao consultarem a placa dele, foi constatado realmente o furto. A polícia chamou o proprietário da residência e ele se apresentou, identificado como Júlio César Oliveira Santos, de 21 anos, que inclusive já tem passagem pela polícia. Ele não soube relatar a procedência do veículo, disse que na tarde de ontem pegou esse veículo de uma outra pessoa que inclusive não sabia o nome, tinha visto pela primeira vez, e estava em posse do veículo. Devido a essa situação, ele recebeu voz de prisão e foi trazido à delegacia de polícia civil, juntamente com o veículo, e apresentado ao comissariado de plantão. O boletim de ocorrência também foi registrado e entregue sobre os cuidados do comissariado. Nesse exato momento, Júlio César está prestando depoimento ao delegado de plantão, para saber se ele realmente tem envolvimento nessa questão na hora do furto, ou se ele vai ser flagranteado apenas pelo crime de receptação. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos, para o Jornalismo da SIC TV.